Música 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 Meu coração na perna Como um tenis do NG Sabo, babo esquisito Atento dentro do peito Teu o coração Tava atento Como quem diz, não tem jeito O coração dos aflitos Picota dentro do peito O coração dos aflitos Picota dentro do peito Coração, coração Coração sentado Coração sentado A gente tudo sim, vem. Música Vamos, Lucien! Aplausos 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 Meu coração tá batendo Como quem me atendeceu Tá tudo como um esquisito Batendo dentro do rei Meu coração tá batendo Como quem me atendeceu O coração dos aflitos Me toca dentro do rei O coração dos aflitos Me toca dentro do rei Coração, coração, coração Coração tá batendo Achei que se o que quiser Já não dá mais coração Eu sei que se o que quiser Eu sei que se o que quiser Eu sei que se o que quiser Já não dá mais coração Eu sei que se o que quiser Já não dá mais coração Achei que se o que quiser Já não dá mais coração Achei que tu subiu e você já pode Aplausos 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 Ae, 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 ae.